Mercado Agrícola Levantamento do CPEA mostra que os preços do trigo estiveram em direções opostas nos mercados de balcão, preço ao produtor e no lote, negociação entre empresas, na primeira semana de outubro. Enquanto os valores ao produtor foram influenciados por expectativa de colheita recorde, os entre-empresas apresentaram leves altas devido às chuvas que limitaram os trabalhos de campo em algumas regiões, segundo o CPEA. Quanto à colheita, mesmo com as precipitações em muitas regiões produtoras, no geral as atividades estão avançando. As expectativas ainda são de produção recorde no país. A Conab indicou produção nacional na safra 2022-2023 em 9,35 milhões de toneladas, abaixa de apenas 0,1% em comparação aos dados de setembro 2022, mas 21,9% acima da de 2021-2022 e um recorde. Flamir Brandalize disse que a guerra na Ucrânia diminui a oferta de trigo daquele país. A safra brasileira, além de maior área plantada, alta produtividade e alta qualidade é beneficiada com a valorização do cereal no mercado internacional. O trigo segue de olho na exportação, também com potencial de embarques acima de 1.700 reais a tonelada, mercado de produtor de 95 a 105 reais, aqueles que fizeram contratos estão entregando os contratos aí em São Paulo, Paraná, na faixa de 120, colhendo e entregando, bons contratos. Trigo lá no mercado internacional evoluiu muito forte nessa semana em função da guerra da Ucrânia, trazendo mais um apelo para manter o trigo em patamares altos, aí perto dos 9 dólares, o bucho, é isso que a gente está vendo no mercado de Chicago, que vai dando sinais aí que vamos ter um bom ano para o trigo que está sendo colhido aí, uma safra grande de trigo que vem pela frente, trigo gaúcho em boas condições, tudo indicando que vamos com recorde de safra brasileira, recorde de safra gaúcha, alta qualidade, alta produtividade, tudo indicando que o trigo vai bem no ano bom de cotações. Só que obriga o produtor a planejar a comercialização, a demanda interna de trigo para a indústria vai seguir pontual, a indústria não tem capacidade de armazenagem para grandes volumes e a indústria compra da mão para a boca, então o trigo também tem que ser olhado com parâmetro de exportação, não só o mercado interno, essa é a situação do mercado do trigo. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor, é isso mesmo, é facinho, facinho, senhor, você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 9, 9181, 0123, bem facinho, é muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem, e para a mulher do campo é nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda, é bom ou não é, senhor? Gostou do nosso conteúdo? Então compartilhe, mande para os seus amigos nas redes sociais, grupos de WhatsApp, listas de transmissão, publica no seu Facebook, no Instagram, manda para todo mundo, usa aí o Telegram também, o Twitter, e assim você vai ajudar a gente a chegar a mais pessoas em vários lugares do Brasil e você se torna um importante apoiador do Paracato Rural. Por isso, desde já, eu agradeço a sua atenção e o seu empenho aí em compartilhar esse conteúdo aí para a gente, tá bom? Muito obrigado também para você que nos acompanha pela TV Milagro, quem nos acompanha pela Rádio Boa Vista FM de forma online e ainda quem nos acompanha também pelo youtube.com barra Paracato Rural, você pode se inscrever, marcar o sininho, Instagram, arroba Paracato Rural, segue a gente aí no Facebook, facebook.com barra Paracato Rural. Nós também estamos no Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, diversos aplicativos de podcast, são mais de 11 aplicativos, é só você pesquisar aí. Um abraço aí aos nossos amigos da Cocari, lembre-se, hein, curta, comente e compartilhe o nosso conteúdo nas suas redes sociais. Vai lá no YouTube, comenta, deixa lá o seu nome, a gente vai mandar em breve aí abraço para vocês, tá bom? Seu Paracato Rural vai ficando por aqui, muito obrigado pela sua atenção. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Para minha esposa Paula, beijo, te amo Paula. Até o próximo encontro, hein, gente. E lembre-se, hein, aquele que está acima de tudo e todos, o nosso Deus te abençoe. Tchau, tchau. Tchau. Acorda de manhã para prosear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracato Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracato Rural Programa Paracato Rural